Olá meus amigos do canal Vida de Pescador Contos Encantos. Estamos aqui, tome aula, tome dica, agora com relação a plantas aquáticas. Muitas plantas, então rode a vinheta. Dando sequência. Tá rindo em que antes? Nem comecei a ouvir. Não, aqui tem um pescador mascarado aqui, que não pode aparecer não. Tem um canoeiro, chefe, ele tá até dando uma e tá mascarado. Aí ele disse, meu nome do senhor, meu nome é André, eu sou encabulado, sou tímido, não mostre não. Eu disse, não, tudo bem, nós só podemos mostrar com autorização, né? Com certeza. Se a pessoa não quer, não posso fazer nada, né? Isso aí. entender o outro lado. Respeitamos. Então, plantas aquatrigênicas. Muitas plantas. Algumas já dei uma aula pra vocês, tem que ter cuidado aqui. Vou mostrar aqui, ó. Olha aí, ó. Rabo e raposa. Eu vou dizer isso. Você atorou a planta? Não, gente. Isso aqui não prajudica, não. Encoste mais um pouco, ó. Cada ramificação aqui, ó. Vamos e convenhamos. Vou atorar aqui. É uma muda, gente. E assim, ó. Sucessivamente. Olha que exemplar. Show de bola aqui, ó. Show de bola, show de bola, show de bola. Ah, André, eu vou levar essa planta pra casa. Tem que ter cuidado. Por quê? Tem que fazer a quarentena, colocar sal, né? Aqui, é claro, a presença de caramujo, né? Um parasita aí, uma bactéria e vai contaminar seus peixes. Rabo e raposa. Vamos devolvê-lo. Temos outro aqui, muito conhecido. Helodia. Em todo canto tem, né? Helodia é incrível. Não é, Anderson? Isso. Ah, sul de... Rabo e raposa, não. Eu encontro mais aqui. Boqueirão. A sul deve estar as pessoas. Boqueirão. As pessoas daqui são excelentes, né? Com certeza. E você vê aí o pescador ali... Super educado. Na canoa, né? Ele tá na canoa e não pediu pra mostrar. Tudo bem. Respeitamos. Respeitamos ele. Tem que respeitar. Helodia, também por broto, pega com facilidade. Show de bola, certo? E temos aqui, esse tipo aqui de planta. Já mostrei, já dei aula. É um lodo, gente. É uma teia. Isso aqui, ó. Isso aqui não é benéfico, não. Um peixe aí pequeno. Eu não sei se dá pra ver. Tem alguns guarum, trebiste ali. Piabas pequenas. Entrando aqui, gente, já era. Tem demais. Certo? Tem uma parte aí, certo? E vamos, convenhamos, para o camarão, né? Vamos pular, hein? Mas olhe só. Aqui é um tronco, ó. Fica, ó. Grudado mesmo. Feia. Aqui não. Então, gente, dá uma dica aí com relação a plantas aquáticos. A sua deputada, as pessoas. Boqueirão. E vamos mostrando aí. Não vamos parada, né? Com certeza não. Estamos só começando. Pior que eu já disse o nome dele. Quem tá na filmagem. Você já falou, né? Não, mas tem que falar. Tem, tem. Faz parte do protocolo. André, curiosidade aqui com o pescador. O pescador falou baixinho aqui. Isso aí deu no teu colo, deu no teu pescoço aí, que é uma medalha. Seu canoê, né? Ele só tá uma piadinha aqui. Mas ele é muito tido do que mostrar o rosto. Mas... Gente, eu escutei daqui. É. Todo pescador, ele tem que ter um alicate. Como é o nome disso aqui? Pinça. Tem que ter isso aqui pra quando... Boas horas. Porque você terá todo cuidado com o leão que tá ali no peixe. Ou alicate. Isso aqui é o quê? Uma pinça. É uma pinça. Uma pinça? Rapaz. Olha isso aqui. Isso vai dar rápido. Ah, tá aí. Entratenimento. É uma pinça, rapaz. Não dá bosta. Então... Muito bonito. Olha lá. Olha lá. Fale que ele puxou. Que paz ali, ó. É muito bonito. Essa vez. Você pode buscar legal. Não é força, viu? É no braço. Tem motor ali, tem? Tem, né? Tem motor o quê? É no braço mesmo. E vai longe, viu? Sem pressa. Daqui a pouco ele solta ali. Não, sumir. Pelo amor de Deus, né? Afundar não, né? Não, não, não. Pronto. Então tá certo. Então, meus amigos, aqui é André. As pessoas têm que fazer o quê? Deixar um like. E o que mais? E se inscrever no canal. Estamos com uma meta boa esse mês, hein, galera? Chegamos a 500 inscritos aí. Ultrapassando, né? Quero agradecer. E vamos a nova meta agora, que é chegar a mil. Graças a Deus que agora ele vai ficar falando. Fala. Não, tá bom. Gente, muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Aqui é André Leão, do canal Vida de Pescador, com desencantos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.